Senhor, força minha Meus inimigos me tentaram Pra me afastar do Teu amor Senhor, força minha Meu rochedo, meu refúgio Tu és o meu escudo E a minha proteção Senhor, laços da morte me cercaram Meus inimigos me tentaram Pra me afastar do Teu amor Meu libertador, eu clamei por Ti Tu ouviste a minha voz Pra renovar dentro de mim A minha fé Meu libertador, meu salvador Tu ouviste a minha voz O Senhor sabe muito bem Eu não pertenço a outro alguém Se não a Ti Meu libertador, eu clamei por Ti Tu ouviste a minha voz Pra renovar dentro de mim Meu libertador, meu salvador Tu ouviste a minha voz O Senhor sabe muito bem Eu não pertenço a outro alguém Se não a Ti Senhor, força minha Senhor, força minha Meu rochedo, meu refúgio Tu és o meu escudo E a minha proteção Senhor, laços da morte me cercaram Meus inimigos me tentaram Meus inimigos me tentaram Pra me afastar do Teu amor Meu libertador, meu libertador Senhor, força minha Senhor, força minha Meu rochedo, meu refúgio Tu és o meu escudo E a minha proteção E a minha proteção Senhor, laços da morte me cercaram Meus inimigos me tentaram Pra me afastar do Teu amor Meu libertador Meu libertador, meu salvador Tu ouviste a minha voz Pra renovar dentro de mim A minha fé Meu libertador, meu salvador Tu ouviste a minha voz O Senhor sabe muito bem Eu não pertenço a outro alguém Se não a Ti Se não a Ti Meu libertador Meu libertador Eu clamei por Ti Tu ouviste a minha voz Pra renovar dentro de mim A minha fé Meu libertador Ó meu salvador Tu ouviste a minha voz O Senhor sabe muito bem Com elistan E o respeito O SenhorVI Eu trouxar Tú Eu Posso Com el Com sar-de-minessed O Senhor Com el Que Ele непose Todas Tempo gem Aí あり Am Em Um